Oi, pessoal! Se você está afim de saber um pouco mais sobre arquitetura romana, continue assistindo esse vídeo que irei fazer um breve resumo sobre essa belezura. Bom, vamos começar com uma pequena introdução. A arquitetura da Roma Antiga é um importante patrimônio da civilização romana para o mundo ocidental. Apesar de às vezes ser considerada como derivada da arquitetura grega, conseguiu se diferenciar com suas próprias características. Existem criadores que utilizam os dois estilos, representando assim a famosa arquitetura clássica. Alguns exemplos desse estilo espalharam-se por toda a Europa, como o aqueduto, a basílica, uma grande rede de estrada, a domos, residência, arcos do triunfo e o panteão. Os monumentos romanos se caracterizavam pela solidez. Aprenderam com os estrucos o emprego do arco, assim como a abóbada, ou teto curvo, que os gregos e egípcios não conheceram. Construíram também catacumbas, fontes, obeliscos, pontes e templos. Não é à toa que essa longevidade e a extensão do Império Romano conseguem explicar o porquê de monumentos e edificações serem tão notáveis e numerosos em comparação com outras civilizações antigas. Construções importantes foram feitas na época da República e do Império. O panteão, por exemplo, atravessou os séculos e chegou à atualidade em bom estado de conservação. O local, cujo diâmetro da planta baixa é igual à altura da cúpula, erguido para servir de morada dos deuses, representa um dos marcos da engenharia e arquitetura romanas. Os principais tipos de arquitetura romana são aquedutos, que são os arcos com caneletas que conduziam as águas dos reservatórios para as cidades. Eram feitos de pedra e significou um avanço enorme na canalização e distribuição de água na Antiguidade. Os templos também, que eram construídos em homenagem aos deuses, eram luxuosos e bem iluminados, possuíam apenas um portal de entrada com escada de acesso. Também tem os arcos de triunfo, que eram construídos em homenagem aos imperadores, principalmente para marcar grandes feitos de conquistas. Eram feitos de pedra ou mármore. As estradas, feitas de pedra, eram importantes rodas para o comércio e também deslocamento do exército, pois ligavam a várias cidades, regiões e províncias. Eram tão resistentes que muitas delas existem até hoje. A mais conhecida foi a Via Ápia. Os banhos públicos eram predestinados a esses banhos, que eram espaços com piscinas aquecidas, onde os romanos das altas classes relaxavam e mantinham contato social. Também tem os circos e anfiteatros, que são as construções destinadas ao entretenimento. Nos circos, ocorriam principalmente corridas de bigas. Nos anfiteatros, ocorriam espetáculos como, por exemplo, os embates entre gladiadores. O anfiteatro mais conhecido foi o Coliseu de Roma. Alguns exemplos de arquitetura romana são O Fórum Romano O Templo do Capitólio O Arco do Triunfo de Tito e Vespasiano O Coliseu de Roma O Templo de Vesta O Arco do Imperador Trajano O Teatro de Marcelos E o Templo de Marcha O Anfiteatro Flaviano conhecido como o Coliseu Talvez a mais emblemática construção romana Foi iniciada por Vespasiano em 72 E inaugurada em 80 por seu filho Tito Flávio Foi terminada por Domiciliano entre 81 a 96 É o maior anfiteatro romano já construído e se tornou o símbolo da própria Roma Estima sua capacidade para 50 mil a 80 mil espectadores A área construída foi o vale entre o Fórum e o Célio No local do Lago Artificial da Domus Aura de Nero A arena elíptica possuía um pavimento parte de tijolos e parte de madeira Coberta com areia De forma a absorver o sangue dos espetáculos Separava nas arquibancadas por um alto pódio E aproximadamente 4 metros Decorado com nichos e mármores Os espectadores eram protegidos por uma balaustrada de bronze O hipogeu era área de serviço subterrânea Dividido em uma grande passagem central ao longo do maior eixo de comprimento Com 12 corredores curvos dispostos simetricamente em ambos os lados Elevadores de carga alcançavam carros e animais utilizados em jogos Duas entradas monumentais com arcos grandes nas extremidades do eixo maior Davam diretamente na arena e eram destinadas a entrada dos principais personagens dos jogos Como gladiadores e grandes animais Após o abandono da Roma Após a queda do Império do Ocidente O Coliseu foi usado no século XX como cemitério e fortificação na Alta Idade Média Foi severamente danificado por um terremoto em meados do século XII E pelo grande terremoto de 1349 Causando o colapso do lado sul exterior Suas ruínas continuaram a fornecer material à construção Além de ter sido ocupado com resistência durante o final da Idade Média Adriano, cujo governo se estendeu de 117 a 118 Pode ser considerado um dos maiores construtores dentre os imperadores Supõe-se que o próprio tenha projetado o panteão Constituído entre 118 a 128 Ou por Apolodoro de Damasco Construído por Adriano No lugar de outro templo construído pelo cônsul Marco Agripa O panteão é um edifício romano mais bem preservado Tanto na estrutura quanto nos revestimentos e ornamentos Isso se explica em parte por ter sido usado como basílica católica pelo Papa Bonifácio em 1609 Sob o nome de Santa Maria de Matireis Ajudando consideravelmente na manutenção do edifício Evitando sua descartilização O nome panteão é derivado do grego antigo panteão Como a todos os deuses, entretanto não se sabe ao certo quais eram as divindades ou personalidades cultuadas no panteão nos tempos antigos Sendo provável o culto aos deuses planetados como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Sartrena A cúpula encalota do panteão, símbolo máximo de sua engenhosidade É de concreto moldado com cachorros ou alveolos Construído sobre um cimbramento provisório O óculo é a principal fonte de luz natural E permite que a chuva também entre no edifício O peso da cúpula está concentrado em um anel de compressão que forma o óculo Redistribuindo o peso para estruturas inferiores que incluem oito abobadas e oito pilares A cúpula está concentrado em um cimbramento provisório